O que é? O que que é, Peste? A senhora tá branca que nem papel. É culpa sua! É culpa sua que vive atazanando a minha cabeça. Eu não fiz nada, só vim saber onde a senhora foi. Ajoelhe-se. Ajoelhe-se, peça perdão. Eu não fiz nada. Fez sim, fez sim. Você não pode falar daquela mulher pro meu filho. Meu filho não pode ser perturbado com essas lembranças, malvida. A senhora tá pecando, ele tem um filho. Peste! Eu não sou uma pecadora. Tudo que eu fiz foi em nome do senhor. Eu fiz isso pra salvar o meu filho. A senhora não pode me bater. Bato uma, duas mil vezes. Fique longe do meu filho, Bobina. Ele é o sacerdote. Que preço? De nada. A preço de nada, Bobina, nada. Ela que era vulgar, uma pecadora, uma safada vagabunda. Aquela era a tentação do demônio. Eu deve ter castigado ela. Muito bem castigado. E o bebêzinho? Cale-se, Bobina. A senhora vai levar esse remorso pro inferno. Eu não tenho remorso de nada. Eu não fiz nada. E você? Trata de não se aproximar do Padre Ângela, entendeu? A senhora tá me machucando. E daí eu machucando mais péssimo. Nunca mais se aproxima do meu filho, Bobina. Se você abrir a boca, eu vou te botar no olho da rua, entendeu? Você tá velha. Caduca. Não vai conseguir trabalhar pra ninguém. Não tem ninguém pra te sustentar. Vai ter que pedir esmola no meio da rua. Desculpa, Dona Luísa. Me perdoa, Dona Luísa. Me perdoa. Então jura que não vai falar nada. Ajoelha e jura. Jura. Eu juro, Dona Luísa. Eu juro. Me perdoa, Dona Luísa. Me perdoa. Eu juro, Dona Luísa.